Fala galera, segundo ano aí, vamos começar a semana com uma invasão de vingança, vamos ver se vai vir base boa, se vai vir coisa boa, deixe seu like no seu canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, tudo aí pra nós galera, então já vamos chegar aqui ó, na nossa motoquinha, motoquinha, vamos ver o que que tem aqui, não tem nada aqui rapaz, não tem nada aqui, vamos rodear essa base, vamos ver o que essa base tem, meu Deus do céu, não tem nada pra esse lado aqui, não tem nada pro outro lado, meu Deus do céu, tamo o que, tamo de boa, vamos explodir, vamos explodir então, vamos pôr bomba pra cá, vamos pra lá e explosão pro outro lado, beleza, beleza, beleza rapaz, vamos aqui ó, põe pro chão esse trem, põe pro chão, já vem zumbi né, zumbizeira vai vir, zumbizeira já tá aqui, dá faca ousada neles, corta um que corta outro, põe pro chão, vamos deixar barato não, vamos mexer a cenourinha ali, cadê outro grandão, cadê outro grandão, vem grandão, vem grandão, vem grandão, vem grandão, aqui ó, minha personagem já tá na posição da luta, ah, já o que, já era, já era, eu nem vi se eu olhei o carro, tá vazio nem, eu sempre esqueço esse carro, olha ó, couro, base tem couro, tem que, uh, rapaz, já começamos o que, feliz achando a arma, ah, deixa o seu like aí rapaz, aqui ó, uh, aí o Walter ficou feliz, Walter ficou o que, Walter ficou sorridente, é, não parece que tem muita coisa nessa base, né, tem mais dois loot aqui ó, beleza, vou pegar tudo, pega tudo, pega tudo, ó, mais um aqui, nem sei se vai vir mais zumbi, ó, o zumbizinho veio no último loot, não vou nem matar ele, já pegamos tudo, já pegamos tudo, então vamos embora, vamos embora, vamos embora, matamos só uma horda, né, Caraca, isso que é uma invasão rápida, você tá doido, ó, evento de comboio apareceu aqui, vamos pra nossa base, galera, só pra gente ver o que que a gente pegou ali, né, mas pra dizer, aqui dá pra ver, né, não coloquei nada na moto, né, a basinha tinha pouca coisa, Mas tinha umas coisinhas aí da hora, né, vamos ver aqui, galera, porque ainda falta a missão do invasor pra me completar, pra fazer a invasão normal Galera, estamos aqui no bunker, tá, porque a missão dos invasores aí a gente vai ter que passar o segundo andar do bunker e matar o cego, tá, então a gente já vai completar isso daqui, ó, vamos tentar passar rápido Vamos com as arminhas normal aqui também, né, porque eu tava aí no modo tiroteio, bala pra tudo que é lado que eu gosto, tá, e aqui a gente vai usar umas arminhas aqui, ó, vamos começar com o segundo andar do bunker, depois a gente tiver o protocolo e mata o cego Beleza, hein, tamo entrando aqui, bala tá chegando, bala tá chegando, vai ser o que, ó, bala pra lá, bala pra cá, bala pro outro lado, beleza, você toma uma porrada aqui, você toma uma porrada ali Maravilha, vamos devagarzinho aqui, suave, por quê? Porque ele vai levar uma belandade e vai deixar de existir, uuuh, rapaz, o braço deles voou pra tudo que é lado Toma pipoca também, toma pipoca, toma aí, ó, não, eu quero matar o outro ali, o outro tá morrendo, meu cego, mata que tá morrendo Pega aí, bilhetinho, uuuh, bilhetinho vermelho, aí o bota fica o quê? O bota fica feliz, vem cá, pô E, rapaz, não é que eu fui dar o quê? A porrada no bichinho, aí esse cara te deu uma dentada ali, ó Que setador, deixa eu comer uma cenourinha aqui, de boa Aí, ó, o ferinete deu o amarelo, velho, o ferinete na frente com aquele outro bordão lá que tem que dar vermelho Que sacanagem, rapaz, vamos aqui, de boa, porque vai ser só um pancadão Pancadão e já era E, mas aí, ó, aqui também, tranquilidade, ó Pancadão aqui, você vai tomar Ah, e o braço, o braço dele voou lá pro outro lado Meu Deus do céu, fiz o braço dos bichinhos ali, tá aprendendo a voar Toma uma porrada aqui Toma uma porrada ali Bacanudo, você vem aqui, tranquilo Esse aqui, ó, já vai aqui, ó Ah, falhou a habilidade, não, eu vou esperar ela encher Ela tá enchendo, porque eu tinha acertado ela e coloquei pro lado ali, ó E ela não pegou Olha lá, Scarlet, detona esse aí, detona esse bichinho Olha lá, mordida aí, mordida Mordida, já era eu ser frenético Vem cá também, deixa encher minha vida, porque vai pra frente e dá um supapo Como é que ele quer, aí, ó Tentou, ele fez um movimento pro supapo Mas não rolou Então, vem, 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 vem Pensei, menos um Ah, habilidade, habilidade Aí, rapaz E os braços tá voando, filho Ah, você não morreu, né? Você não quis morrer Pela glockzera O que que é isso? Vamos embora aqui, a gente vai tacar uma Uma mercência aqui, ó Isso aí Então corre, então corre, corre Ó, torretinha Você já era, tá? Vamos detonar aquele ali, ó Habilidade Ha, ha, ha Veio correndo Achando que o quê? Que ia matar o Balta Mas levou aqui uma massa de serra na cara, filho Por essa ele não esperava, meu Deus Vamos detonar esse daqui, ó Já era também Ih, o outro nem me viu, hein O outro nem me viu Isso aí Então vem, então vem, povão Palminência também, Scar Te dá uma dentada nesse aí Beleza, ó Toma aí Habilidade, não sei Vocês não vão nem sair dessa sala, tá? Pode ficar aí dentro Cada um no seu lugar Então tá de boa Ficou um bilhete aqui pra mim não pegar Pra mim pegar Vamos usar aqui mais uma cenourinha, né? Pra gente não Não ficar com fome Com sede Vem cá, frenético Vem cá Isso aí Tranquilo, de boa Já era, já era, já era Deixa eu pôr Aqui é uma espada A espada é da hora, hein Curta a espada Porque ela é rápida Ela é de boa Toma aí, toma aí Toma aí, ó Minha espada tá esperando, ó Esquentar minha espada com vocês, hein O frenético tá vindo, ó Então vamos pra cá Vem pra cá Vem pra cá Toma porrada Vem ser também Porrada Porrada Agora sim, ô frenético Eu tava querendo pegar, né? Mas não vai me pegar, não Aí, ó O bilhete de vergonha Quando o frenético dá bilhete vermelho É o quê? É felicidade pro balta Aí o balta fica feliz Detone ele aí Beleza Detone esse daqui também Calma, calma Aí Ó, o bilhete vermelho Vamos ver qual bilhete Aquele frenético ele vai dar Lembrando, tá? Que depois eu passo Abrindo os loot todos Aí, ó Aí, bilhetinho pra nós Aí, toma de boa Toma de boa Vamos ir Vamos pôr a espada pra funcionar De boa aqui Tranquilo Corta ele Corta ele Já era Já era, fiote Pega aí, pega aí, pega aí E agora aqui, ó Tira aí, tira aí Toma aí Vou morrer na espada Pô, parecia Até deu uma explosãozinha No bicho Um trem assim que ele fez Quando eu entendi Peguei Ó, não tem mais pra pegar Não Agora é só você, né? Frenético Só tu Fica aí, tá? Não tem muito pra cá, não? Beleza Então, segundo lugar Segundo andar Completado Finalizado O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ativar o protocolo ativado Pra gente ir pro terceiro andar Eu tô voltando Deixa esse like Chegamos, galera Aqui no terceiro andar Tá? Vamos passar o tiroteio Nesses bichinhos Aqui, ó E os bichinhos daqui São o quê? São violentos Olha aí, ó Na espada É esse carro que já cansou Também até balhou muito Lá no segundo andar, né? Tinha que Dar uma cansada ali, ó Isso aí Pode bater, ó Minha espada Minha espada é mais forte que você, hein? Minha espada é mais forte que você Isso aí Isso aí Isso aí, rapaz Agora eu tenho que puxar aqui, ó Vamos puxar essa glockzinha pra cá Vamos lá Vamos lá Ih, rapaz Ih, não me olha não Ih, rapaz Eu me confundi ali Era pra me abaixar Eu levantei Sei lá o que que eu fiz Beleza Enche a minha vida aí Pode encher de novo Você sabe que você não vai explodir, né? Eu não vou deixar você explodir Então você nem tenta, tá? Porque aqui, ó Vai ser o modo tiroteio aí, não sei Ih, rapaz Eu abri o negócio ali Era pra me abrir, não Era pra pegar o negócio do corpo do bicho ali Acabou que eu acho que nem tinha, né? Vamos aqui, ó Você já era Não, acaba de matar o outro É ruim quando ele muda de alvo assim, né? Beleza Vamos lá Tô me chegando no doceco Você já era Você já era Você já era também Beleza Beleza Pega aí Vamos passar Ih, rapaz Você correu foi no gás mesmo, hein? Ih, foi no gás Então aqui, galera A gente vai matar o quê? O ceguinho Vamos matar o cego Deixa eu ver como que tá a minha roupa Tá bacana Vamos assim por enquanto Depois eu vou usar essa arma ali, ó Quero matar ele com essa arma Então vamos lá Vamos abrir esse trem aí Vamos abrir Na verdade Já pode pôr ela aqui por enquanto, ó Acabo com a espada E vou com ela, hein? E aqui eu quero você Beleza Vamos lá Vem cá, vem cá Vem cá Dá um supapo aqui Dá um supapo aí Isso aí Pó vim Pó bater Pó bater Porque você vai morrer Você vai tomar A espadada Isso aí, isso aí Regace ele Regace ele Tá bom Você quer me bater? Então vai Isso aí Tem que ter cuidado Ele preste Seu dedo falha Ali na hora de encher Quando tá comigo de vida Aí o pauta já era Vamos lá Agora a gente já puxar o quê? Já puxar Puxa aí, ó Caraca Então vai lá Beleza Então vai lá Vai lá Bate a sua cara aí Beleza Enquanto tá atirando, ó 21, ó Portal sendo meio, bisfeito Portal sendo meio Eu quero por Vamos por essa glock acabando Aqui, ó Então bate a cabeça aí, ó É muito tiro É muito tiro Toma pipoca aí Pipoca rolando Agora ele vai lhe curar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Enchei uns 30, né? Enchei uns 30 Tá de boa Tá beleza Tá bacana Vai lá Continua dando supapo aí Isso aí, isso aí Seja feliz Seja feliz Opa Agora aqui Vai ser nosso papo Aqui, ó Cheguei de pé Que vai acabar a glock, ó A gente vai nessa arma aqui, ó Rapaz Vamos acabar com isso rápido Vai ser assim, ó Vamos que acaba com isso aí rápido Toma tiro Toma tiro Ele já vai lhe comer um frango Vai comer Vai lá, vai lá, vai lá Aí, aí Isso 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 Começar a cenoura ali Pra Pra dar uma enchida Tipo que eu vou usar o outro ali Olha lá Pode dar a cabeça dele Porque nós estamos Nós estamos querendo Te matar rápido, ó Daqui ele já vai, né? Ele vai sobreviver Aí, aí Peguei uns itens aí Aí ele já completa Duas missões dos invasores, tá? Eu vou continuar aqui invadindo O terceiro andar do bunker Pra gente pegar bilhetinho Pra pegar disquete Pra pegar C4 Porque pra fazer invasão Tem que pegar C4 Mas se gostou Deixa o like Link na descrição Primeiro link, galera Vídeo novo fresquinho Lá no meu segundo canal Dá uma olhada lá Eu sou o Bote Vejo no próximo